Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem de seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0 Um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis Clica no link na descrição e confere esse curso incrível Tenho certeza que você vai curtir Isso aqui vai dar muito ruim pra eles Fica aí dentro do pilar então Fica dentro do pilar então que eu quero ver Falando nisso, o Pedro tá aí ainda? O Pedro se for jogar ele tem que me passar o ID da PSN dele pro adicionável Tem um Killer Bee do outro lado Uma cura, um longa e um ataque Mas tem um Killer Bee Estão prontos Os cara não vai nem ver Como o Naruto Modo Jesus vai ressuscitar a galera Tira a rapaziada Tá caro mesmo O cara que é contra mim, será? O cara que pula na bolha aqui, mano, só vai morrer Tem que matar o cura deles, hein Vamos focar no cura deles Cadê ele? Caraca, o maluco tá escondido Tô vendo o cara não Vai tomar as bolhas de cima pra baixo Pra cair no Void Falei? Bolinha de cima pra baixo pode ser dura às vezes Pode ser dura às vezes Deixa eu curar o nosso Brother Corrinha Salve Killer Bee O bicho curiu Corre Killer Bee Não deu tempo Na última batalha pode ser dura às vezes Tá maluco Ai, maldição Cadê o nosso time? Pega o pergaminho aí, mano Deu bom Hoje não Tem dois cura agora? Tem dois cura E amigão E aí, amigão Caraca, o cara tem quantas substituições esse miserável Ninguém vai morrer O cara vai jogar pulando pra lá e pra cá Tá ótimo Ih, veio um ultimate Miserável Bom que daqui a pouco nós tá com as ultimate Né? Daqui a pouco nós tá com as ultimate Parada é o seguinte Agora que eles têm dois cura Eu vou focar no cara que estiver usando a cura da Inu, tá? Eu vou focar no cara que tá usando a cura da Inu E o resto do time ver pra onde vai Esse cara da ult da Inu deve estar da base, né? Quase isso Ih, deu ruim, hein? Sai da ult aí, cara Hoje não Vai ter que chegar mais rápido que eu Não sei como Dessa vez não, meu amigo Tentar reviver o mano Reviva Tá difícil, hein? Vem aqui, cara Tomou a agulha? Ah, como é que esse cara não morreu? Como que esse cara não morreu? Ainda pegaram o pergaminho de cura ainda Ah, esse um cura deles foi pro saco Tomou outra Morreu também Nice Morreu também E eu tenho ult, hein? Isso aqui vai dar muito ruim pra eles Fica aí dentro aí do pilar, então Fica dentro do pilar, então Que eu quero ver Fica dentro do pilar Que eu quero ver, meu amigo Que? Que ult foi essa, mano? Que ult foi essa, meu doidão? Tá doidão, hein? Tá doidão, doidão? Boa, time Mesmo no combate Na última batalha Deu um grau, hein? Deu um grau Tá maluco? Nice demais, time Nice demais Bom, teremos um Fall Guys Pô, mano Por mim é só combinar com a galera aqui E a gente fazer uma jogatina, velho Talvez Não sei se essa semana vai dar Mas não, semana que vem Deve ter uma Uma livezinha de Fall Guys Pra gente dar uma brincada Bom, tem um cura Um defesa E mais os outros ali Que eu não vi Tem um longa distância também Cara, nem foram na A deles, ó Vai ter que vir aqui atrás de mim Então, aqui deu muito ruim Põe pra ele Dragão do Deidara Pode ser duro às vezes, mano O dragão do Deidara Pode ser duro às vezes Eu falo, mano Nesse modo de jogo aqui O Deidara, ele é chato, cara Vai lá na B Que eu vou pegar minha C de volta aqui Tranquilão Suavinho Até eles pegarem a A Eu já peguei a C de volta Os mano vai defender a B lá É isso, ó Foco total Ah, safado Morreu Como que esse cara não morreu ainda, cara? Então, eu tenho uma a mais, né? Como que esse cara não morreu antes, né? Nice, Nameless Jogou muito Defender aqui, tranquilo, favorável O cara desceu Pela 200 metros por chão Eu nem preciso ficar na base Bom, que eu nem preciso ficar na base Dragão causou, mano O dragão é muito bom, né, cara? Dragãozinho de... De coisa é muito bom, cara Na moral Já que daí já está tudo no bico da vida Mas a gente está juntando bastante ponto, pelo menos Antes de morrer Antes de morrer Vamos juntar bastante pontinho Que deu bom Preferir esse horário? Esse horário é bom, né, mano? Pode dar o Nameless lá? Pegando aí, Nameless É dragão pra todo lado Quero ver ele pegar Quero ver pegar Vamos pular na lá Pra eu morrer logo Ele vai morrer Não precisa nem ficar lá Nice, Time Eu quero ultar Mas se eu ultar aqui, velho Vai dar ruim O cara quitou, olha lá O cara quitou, cara Ah, ele substituiu bem na hora Os cara não tancou O time Full Day Dara Deu bom Deu bom pra caramba, mano Time Full Day Dara Na batalha de base, velho Causa demais Causa demais Não, não, não Vamos, vamos Legenda por Sônia Ruberti